...atleta pra não deixar ela se machucar. Pelo menos a teoria é assim, tem muito técnico que acaba ficando com medo, né? Ah, e o técnico perde o tempo e acaba não conseguindo segurar, já aconteceu isso. Mas você vê que o Nilson tá ali pertinho da Jéssica, ela já fez ali uma largada e retomada. Olha, ele tá correndo lá pro outro lado, tá vendo? Ali, ó, outra largada e retomada, mas ele não precisou ficar do lado, porque ele tem segurança de que ela faz sozinha e aí não há necessidade de ficar próximo. Ela vai passando bem pela prova, tem uma boa técnica. E a saída cravou até, hein? Bela prova.